Me emociono E em seu coração havia uma angústia Pois já havia gastado tudo quanto tinha E ainda assim ninguém sabia dizer Qual seria a solução do problema daquela mulher Mas ela ouviu falar que por ali passava Jesus Cristo, Santo Homem de Nazaré Então pensou se eu somente tocar Nas suas vestes eu sei que curada eu vou ficar Ela rompeu a multidão e tocou nas vestes do Senhor E foi curada e glorificou Jesus está passando aqui neste lugar Chame sua atenção, Ele vai te honrar Toque nas suas vestes e sinta o poder Ele tem cura e tem renovo pra você Ele é o esperado Emmanuel Ele é o pão da vida que desceu no céu Ele quer te curar Mas Ele está esperando a sua atitude Pra Ele te honrar e te ser de mim E ainda assim ninguém sabia dizer Qual seria a solução do problema daquela mulher Mas ela ouviu falar que por ali passava Jesus Cristo, Santo Homem de Nazaré Jesus Cristo, Santo Homem de Nazaré Então pensou se eu somente tocar Nas suas vestes eu sei que curada eu vou ficar Ela rompeu a multidão e tocou nas vestes do Senhor E foi curada e glorificou Jesus está passando aqui neste lugar Chame sua atenção, Ele vai te honrar Toque nas suas vestes e sinta o poder Ele tem cura e tem renovo pra você Ele é o esperado Emmanuel Ele é o pão da vida que desceu no céu Ele quer te curar Mas Ele está esperando a sua atitude Pra Ele te honrar e dizer Eu já estou passando aqui neste lugar Chame minha atenção, eu quero te honrar Toque nas minhas vestes e sinta o poder Eu tenho cura e renovo pra você Eu sou o esperado Emmanuel Eu sou o poder da vida que desci do céu Eu quero te curar Mas eu estou esperando a sua atitude Virtude Para eu te honrar e dizer de mim sair Virtude Para eu te honrar e dizer de mim sair Virtude Para eu te honrar e dizer de mim sair Virtude Para eu te honrar e dizer de mim sair